Soluções, terráqueos! Bom, hoje eu vou começar a desbotar o meu cabelo porque eu já estou doida pra mudar as cores eu recebi algumas cores bem da hora lá da Camaleon Color que eu vou deixar aqui em cima pra você ir lá e ver as novidades da Camaleon Color e falando em novidade e aí hoje eu vou testar aqui com vocês o shampoo anti-resíduo lá da Camaleon Color que eles me mandaram e eu tô doida pra ver vocês já sabem, antes de começar esse vídeo, se inscreve aí no canal se você chegou agora e não é inscrito clica no sininho pra receber notificação de quando tem vídeo novo aqui no canal deixa o seu like se você curtiu o vídeo e vamos lá, vamos lá, vamos começar eu acho que uma das maiores preocupações assim, de quem tem o cabelo colorido é na hora da mudança, a gente não pode ficar fazendo descoloração em cima de descoloração porque o seu cabelo vai ficar fraco, vai quebrar, vai até elástico então nunca é bom descolorir mais de uma vez o mesmo lugar, tem vários meios de você desbotar o cabelo sem danificar ele, eu já fiz vários vídeos aqui no canal, shampoo com vitamina C shampoo com não sei o que, shampoo vários tipos de toucas de shampoo que dependendo do pigmento que tá no seu cabelo da tinta, da marca, como é que tá o seu cabelo seu cabelo tá poroso, se ele tá hidratado esses procedimentos, eles funcionam muito bem eu nunca faço uma descoloração em cima de descoloração eu sempre desboto meu cabelo com shampoo ou antirresíduo ou shampoo normal eu evito o máximo fazer esse piquepe também com descolorante eu gosto mesmo do uso da estorra de shampoo que eu acho que funciona e o cabelo tá sempre bonito então hoje eu vou testar pra vocês o shampoo antirresíduo da Camaleão aqui tem duas formas pra você usar esse antirresíduo uma delas é só mesmo como antirresíduo quando você vai fazer uma hidratação no cabelo é bem na hora de você lavar o cabelo com antirresíduo que ele limpa seu cabelo e a hidratação vai pegar muito melhor e vai pegar bem mais nutrientes e tudo mais, ela funciona melhor e ele também pode ser usado pra desbotar colorações ou remover pigmentação então, é ali que ele fala que aplique no cabelo úmido coloque a touca térmica por no mínimo uma hora enxague bem que caso necessário e reaplique o produto o produto não age como decapante de cor ele vai promover somente um desbotamento não retirando completamente o pigmento que é basicamente o que acontece quando você faz uma touca de shampoo ele não é decapante decapante é um subcap quando você faz aquela misturinha e tudo mais então, ele é um shampoo pra poder ajudar a desbotar um pouco mais o cabelo do que as vezes alguns shampoos convencionais ou as vezes outros antirresíduos então vamos ver se ele desbota legal meu cabelo tá meio verde, né? meio não, ele tá verde ó, ele tá bem verdinho deixa eu ver atrás ó, essa é a cor que tá no cabelo já desbotando normal de lavagem em casa ele tá nesse tom então eu vou lá, vou umedecer o cabelo vou passar, vou deixar uma hora com a touquinha e eu volto aqui pra falar pra vocês e a gente vê aqui junto se deu uma desbotada legal ou se não show? então é nóis E aí Se inscreva no canal. 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 Se você chegou aí agora. Deixar o seu curtir. Se você gostou. Deixa aí. Clica aí. Dá seu like aí. Se inscreve no canal. E amanhã temos vídeo novo nesse canal. Será que é aventura capilar? Bom, é isso aí. Beijos e até amanhã. Até Háquios.